Super Metroid tem inúmeros truques e glitz, dos mais básicos aos mais avançados. Alguns eu sei fazer e sei explicar, outros eu vou usar vídeos aqui de alguns speedrunners, como Oats & Goats, que foi a inspiração aqui para o logo do meu canal. Meu nome é Bodão e esse é o nosso canal sobre análises, macetes, dicas e muito mais, sobre os jogos que a gente tanto ama na geração 8, 16, 32 e por aí vai. Nesse vídeo vamos mostrar e explicar muito desses truques, que é um complemento na verdade a esse vídeo que eu fiz de demonstração desses truques. Tá aqui no card, depois você dá um pulo lá que é bem legal. Se você quiser rejogar esse clássico de uma nova forma, ou finalmente fechar ele, batendo aí a meta de zerar esse jogo, ou simplesmente se propor um novo desafio utilizando esses truques, esse vídeo é pra você. Então, sem enrolação, vamos para o nosso primeiro iceberg do canal, que será sobre truques em Super Metroid. Então, bora lá! Le Superfície Powerbombs Super Beans Se você selecionar as Powerbombs e lá no menu de pause você selecionar o Charge Beam e um outro Beam qualquer, carregar o tiro, ele vai disparar um poder especial. Cada um tem um range diferente, com uma movimentação diferente, sendo utilizado aí para os mais diversos fins, mas o mais utilizado aí pelos speedrunners é o do Wave Beam, que é chamado de X-Factor, onde cada bolinha vai e volta formando um X sobre a Samus. O dano é de 200 pontos por esfera, totalizando 800 de dano, o equivalente a 4 supermísseis. O que nem todo mundo sabe é que se você voltar para o reino de pause enquanto a animação está acontecendo e ligar outras Beans, vai acontecer um glitch visual no jogo. Não serve pra nada, o negócio fica todo bugado, mas é bem legal. Só uma curiosidade. Infinite e Double Bomb Jump As bombas podem ser utilizadas para pular. Não que isso já não fizesse parte do jogo nas encarnações anteriores, mas nesse game você pode encadear elas infinitamente. Daí o nome do truque, Infinite Bomb Jump. De modo simples, quando uma bomba te joga pra cima, você planta outra exatamente no momento da explosão. E isso vai te levando pra cima bem aos pouquinhos. Então, esse é o timing. Explodiu, já põe a outra, que quando você descer, ela vai explodir, você já põe a próxima e assim por diante. Existe uma versão avançada desse truque, onde você coloca uma na hora que a explosão te joga pra cima e outra quando você alcança o ponto mais alto. Fazendo corretamente, você vai ser lançado duas vezes pro alto ao invés de uma só. Recoil Jump Esse é bem usado pelos speedrunners, praticamente quase todas as vezes que eles utilizam um damage boost. Colocando a Samus de costas pra onde você deseja ser lançado, toma-se um dano. Daí você segura o botão de pulo e coloca pro lado onde você quer ser arremessado. A Samus vai dar um backflip se impulsionando pra trás. Assim, você pode ganhar uma vantagem de percorrer uma área perigosa no momento de invisibilidade da moça. É bem utilizado e é bem legal assim, se você conseguir pegar uma boa consistência com ele. Crystal Flash Esse truque é bem específico e utilizado com sabedoria, é extremamente útil em algumas situações. Inclusive, na rota Reverse Boss. Bodão aqui da edição pra fazer uma correção. Pra executar o truque, você deve ter menos de 50 de energia e 11 power bombs. As pessoas acham que há necessidade de ter alguma quantidade de mísseis e supermísseis, mas não somente 50 de energia e 11 power bombs. Você planta uma power bomb segurando o botão de tiro, baixo, L e R. E bam! A Samus vai gastar todos os seus recursos pra recarregar os seus energy tanks. É importante notar que você precisa de 11 power bombs. Porque quando você vai plantar uma pro truque, ficarão 10, que é exatamente o número que você precisa. Então, é... Fique ligado aí nas quantidades certas, tá bom? Águas rasas Wow Jump Os Atcons têm a função de ensinar você esse truque, mas eles apenas mostram que é possível executar esse movimento sem explicar nenhum detalhe. É o típico jogo dos anos 90, tá? Sem nada de falas. As pessoas conhecem bem esse truque, mas algumas desconhecem como fazê-lo corretamente, o que dá muito trabalho. Simplesmente, você aperta o direcional pro lado onde você deseja kickar, vamos colocar assim, e você vai apertar o botão de pulo. Com isso, a Samus vai dar o pulo com giro. É muito importante que ela dê o pulo com giro. Uma vez que a sprite dela tocar a parede, você vai colocar na direção oposta e apertar o botão de pulo. Se você fizer certinho, vai executar um wall jump. Em geral, as pessoas erram duas coisas aqui. A primeira, acreditar que o pulo vem antes de colocar o direcional pra direção oposta. No primeiro caso, é só acertar a sequência das coisas. Você encosta a sprite, aperta o botão pro outro lado e o pulo. Já no segundo caso, é precisão do controle em executar o truque. Lateral Bomb Jump Esse aqui é uma variação do Bomb Jump. E eu ainda tô tentando aprender ele, consiste em utilizar o momento da bomba pra lançar a Samus para os lados. É como o próprio nome diz. O grande problema desse truque é que você tem que segurar mais pra trás do que pra frente. Pra estar no lugar certinho onde a bomba vai explodir e ser arremessado pra frente. Então é meio contra-intuitivo. Mas se você conseguir fazer corretamente, você pode passar dessa parte aqui direto pro Recruit Ship e algumas outras partes também. Mocked Ball Speed Ball O Mocked Ball é o arroz com feijão de todo o speedrun. Correr é mais rápido que usar o Morphin Ball normalmente. O truque envolve em conservar a velocidade de corrida na forma de esfera, assim aproveitando a baixa estatura da forma de esfera pra passar por algumas passagens e antecipar alguns itens. Como o Super Missile aqui no Brinster e o Ice Beam em Norfair. Além de ser necessário para outros truques e ganho um tempo ali nas speedruns. Pra executar, basta correr, saltar segurando pra baixo e no momento que a sprite da Samus for encostar no chão, você aperta de novo pra morfar. Se por acaso você troca os controles do jogo igual eu faço, pode ser que você tenha alguns problemas pra executar esse truque, tá? Eu, o que acontece, eu acho, eu acho que o jogo não entende que o botão de corrida mudou. Por exemplo, o botão de corrida no original é o B, eu troco por X e aí eu seguro o X pra conservar a velocidade e não dá certo. Pelo menos pra esse truque. Então, sempre lembra de segurar o B que é o botão de corrida original e você vai conseguir. Fast Trade Mais um truque que envolve timing. Você percebe que a maior parte dos truques do Super Metroid envolve timing, né? Não é simplesmente macetar os botões muito rápido. Ele é bem fácil, mas eu pessoalmente nunca consegui realizar ele com perfeição até hoje. Quando o Kraid emerge do chão, você faz ele gritar com um tiro de miss ou charge no meio do zóio ali e ele vai fazer... A boca do Kraid tem três etapas de abertura. E se você acertar no segundo estágio de abertura, quando tá assim, meio aberta, meio fechada, o boss não vai pra terceira fase de abertura da boca. E ele não vai se levantar quando você extrapolar ali o limite de vida que ele tem pra fazer... pra ele se levantar, né? Então, se você conseguir encaixar um super mísseis e mísseis normais da maneira correta, você pode matar ele sem DLC, como o pessoal geralmente fala nas speedruns. X-Ray Damage O X-Ray tem um monte de utilidades e ele é, de longe, o item mais quebrado do jogo, tá? É, podendo até bugar as portas aí fazendo o que a gente chama de X-Ray Climb, mas isso aí fica pra um outro vídeo. Uma outra função muito boa pro X-Ray é fazer com que o Plasma Beam dê o dobro ou até o triplo de dano. Você atira com o Plasma Beam e, acionando repetidamente o X-Ray, a Beam vai ser parada em cima do inimigo. Cada vez que você aciona e solta o botão do X-Ray, a Beam vai dar mais um dano. Fazendo repetidas vezes, você pode treinar muito a vida de um chefe. Muito! Zebtites Skip Essas paredes aqui são chamadas de Zebtites. E elas só carregam a segunda barreira quando a primeira for destruída. O truque aqui consiste em congelar esse Rinka, que tá aqui embaixo, e utilizar o dano desse outro que tá aqui em cima pra atravessar essa parede. Você pula sem girar e fazendo corretamente, você vai passar por dentro dos Hebtites. Eu não sei explicar melhor do que isso, tá? Existe todo um negócio por trás e eu já consegui fazer algumas vezes. Estranhamente, eu só consegui fazer no SNES. Nenhuma vez no emulador. Vai entender. Todo mundo sabe que o Spacer Beam não pode ser utilizado com o Plasma Beam. Porém, é possível fazer isso. Basta selecionar o último item da armadura do lado direito do menu ali, onde tá a parte das botas, e apertar pra esquerda e o botão de seleção. Fazendo corretamente, ambos os tiros estarão disponíveis. Daqui em diante, muito cuidado. Se você atirar normalmente com o Murder Beam, o jogo trava. Seria bom você estar já com o tiro carregado antes de entrar no menu de pausa, tá certo? E apenas dispare para a esquerda. Se você disparar para a direita, teu jogo trava. Esse tiro vai devastar a vida de vários chefes, porque ele dá dano por frame. Especialmente útil para o Ridley e a Mother Brain, que é onde você já tem o Plasma Beam. Muito cuidado para não travar seu jogo, meu querido. Porque pode ser que seu jogo trave e você resete e ele apague o seu save game. Então, muita cautela na hora de usar esse glitch. Super Missile Gate Esses portões que abrem com o Super Missile possuem um truque para abri-los pelo outro lado. Ou seja, pelo lado errado. Só esse verde, tá? Só esse verde e só esse que fica virado com a parte verde para a esquerda. Então, lá na distância com o Moonwalk, você aciona lá no começo do jogo, lá nos special moves, tá? Você dá um toquezinho para trás, você vai pular e atirar um Super Missile na diagonal. Se você fizer tudo muito corretamente, e eu não tenho como explicar como é, a não ser que você tenha que tomar um toquezinho de distância do portão como o Walk, a Sprite de Explosão do Super Missile vai encostar na parte verde e vai ativar o portão. É muito importante esse truque para fazer um outro truque que vai ser o último da nossa lista. Então, fica ligado. Golden Torizo Esse aqui é bem simples, tá? Durante a luta contra o Golden Torizo, que é esse chefe aqui, esse subchefe, né? Se você se posicionar aqui, ficar abaixado segurando LR, o Golden Torizo vai ficar pulando para trás e você vai ficar com o canhão mirado para cima. Aí você carrega um tiro de Plasma Beam e atira, e você pode dar o dobro de dano. Pelo fato do inimigo ser muito alto, nessa posição o Plasma Beam consegue esse efeito, batendo duas vezes nele. Simples assim, é só uma questão de posicionamento. Moonfall O Moonfall foi descoberto até que recentemente, eu acho que faz em torno, não sei, uns 4 anos, 2 anos, e visto que o Super Metroid é um jogo que já é corrido há muitos anos, é bem recente mesmo. Mas já é amplamente conhecido no mundo das speedruns. Você vai precisar ter a opção Moonwalk ligada, igual eu falei para você lá no Special Moves no começo das configurações do jogo, onde você configura o controle e tudo e tal. Aí o que você vai fazer? Você vai mirar na diagonal para baixo, atirar e se jogar. Fazendo isso, é só isso. Fazendo isso certinho, você vai ganhar a velocidade ilimitada, chegando a atravessar algumas plataformas e bugar as sprites. É muito útil para passar partes de grande altura, como essa do Crateria, onde você tem que descer lá no começo do jogo, ou a queda do Spore Spaw, que é bem demorada. Pular alto é uma necessidade para alcançar várias partes do jogo, e para isso que serve o High Jump Boots. Em algumas situações, ele simplesmente não consegue alcançar alguns lugares. Para essas situações, existe um glitch que pode ser muito útil. Com a Gravity Switch equipada, e aí você já aperta bem rapidinho o Start. Você vai pular na direção que você deseja ser projetado. Você vai ver que a Samus vai sair do chão, mas vai entrar no menu. Isso é um Pause Buff. Daí você vai tirar a Gravity Switch e despausar o jogo, e você vai perceber que você vai ser arremessado naquela direção. Isso é muito usado para passar do Fosso de Lava do Ridley, ou da Arena do Dragon. O que acontece aqui, é que você buga a física do jogo, dando um impulso com a Gravity Jump, que vai te dar um impulso normal, né? Ou seja, a aceleração da personagem vai ser a comum, mas quando você tira a Gravity Switch, esse valor não muda, e você pode aproveitar da baixa gravidade que vai ter sem a Gravity Switch, para criar um momentum, vamos dizer assim, onde você pega essa velocidade boa e consegue esse alcance, essa altura muito legal. É um truque bem usado e é bem legal. Spore Spaw Skip. Se você deseja fazer uma run 100% e quer economizar tempo, ou só economizar tempo, porque o Spore Spaw é um chefe muito demorado, muito demorado, isso aqui vai te ajudar. Você vai soltar uma bomba aqui nessa plantinha, e vai abrir o caminho para aquele bloco ali, que seria o retorno, né? Da onde você pega o seu primeiro Super Missile. Se posicionando aqui e atirando um Super Missile na saída ali à direita, você pode acertar o bloco, que está lá no fundo, e assim passar por ali e pegar o Super Missile sem lutar com o chefe. Não é muito difícil, você vai ter que tentar algumas vezes, mas é uma coisa que facilmente qualquer pessoa consegue executar. É só uma questão de posicionamento. Full Half. O Full Half é só questão de movimentação precisa e muito rápida. E aí você vai subir essa parede bem rápido, pulando ali no ponto certo, utilizando o Shine Spark, você pode atravessar essa área todinha, economizando muito tempo. É muito legal de ver. Portas Diagonais. Os jogos de Super Nintendo em geral têm problemas com diagonais, com oito direções, tá? Do mesmo jeito que dá pra acertar o bloco lá do Spore Spall, que eu disse no truque anterior, algumas portas podem ser abertas atirando em posições específicas na diagonal. Nesse caso aqui do Crocomare, você pode se posicionar aqui e abrir a porta lá do outro lado. Basta ficar aqui coladinho na parede aqui no ácido, né? E atirar pra diagonal pra cima. Mas geralmente é só ficar parado, né? E atirar um tiro carregado na diagonal pra cima, virado pra lá. Nessa outra área aqui da sua nave, se você ficar nesse ponto, você atira pra diagonal pra baixo, virado pro lado da porta, e corre pra frente. Se você fizer corretamente, você vai ouvir o barulho da porta abrindo e ele vai abrir, nesse caso, a porta do outro lado, onde você pode ir lá pegar aquele supermíssil e... Aliás, supermíssil não, o Energy Tank e os dois mísseis que estão lá no final do corredor. Combina isso aqui com o Shine Spark, você pode atravessar toda essa área, entrar na porta, atravessar toda a outra área e isso economiza um tempo gigantesco. Short Shine Spark Com certeza você já usou o Shine Spark, onde você pode armazenar uma carga de velocidade pra se projetar pra alguma direção. É muito legal. E é a estrela desse jogo. Já o Short Shine Spark é um truque pra se encurtar a distância que você utiliza pra armazenar essa carga de energia de velocidade, vamos dizer assim. O game, ele é projetado pra verificar se o botão de corrida está apertado a cada X tempo, que eu não vou saber dizer qual tempo é. Assim, você não precisa estar com o botão pressionado o tempo inteiro, apenas pressionar exatamente quando o jogo for testar. Aí você vai falar, putz, mas isso é impossível. Ah, não é não. E aí é possível você pegar super velocidade em lugares onde antes não era possível. Por exemplo, na Arena do Dragon. O melhor lugar pra você treinar essa técnica é no corredor antes das salas das estátuas que dá acesso pra Torian. Treinando bastante, você vai decorar esse timing. E aí é possível pegar super velocidade em vários lugares pra, tipo, cortar várias partes, assim, do jogo, economizando muito tempo. Águas abissais. O truque anterior possibilita esse truque aqui. Matar o Dragon com o Shine Spark garante uma chance, uma chance alta, porém é uma chance, de ativar a Blue Switch, que é como se você estivesse com a super velocidade permanentemente. é especialmente útil pra fazer o retorno dessa área e em várias outras situações também. Reverse Full Half Utilizando a Blue Switch lá na Arena do Dragon, você pode utilizar a carga que você pegou lá e retornar toda essa área aqui. A Blue Switch é um bug do jogo que entende que você está sempre em super velocidade. Basta apertar pra baixo normalmente e utilizar a carga voltando. Spike ou Spark Suit A Spike ou Spark Suit é uma forma alternativa, é quase um backup, praticamente um backup, dessa técnica da Blue Switch. Tomando dano no canhão do Dragon ou nos espinhos do Crocomare de forma de bolinha, tá? Você tem que estar morfado. Você vai desmorfar no momento correto que são, se eu não me engano, quatro frames após tomar o dano. Você pode adquirir a Blue Switch, no caso, Spike ou Spark Suit, porque você tomou dano, né? Mas você vai ficar com o mesmo efeito da Blue Switch. Isso é um backup e aí você pode utilizar isso da forma como você quiser. Lá no Crocomare, isso é muito útil que você comba com aquele bug de abrir a porta lá no outro lado da sala e você passa uma parte inteira ou economizando muito tempo. Baby Skip O Baby Skip consiste em não ser pego pelo Baby Metroid em Touran, evitando toda uma cutscene enorme. É como uma dança onde você tenta driblar um monstrinho. É particularmente complicado porque a movimentação dele é bem rápida e meio errática, tá ligado? Mas é possível enganar ele fazendo com que... Se aproveitando aí da alta velocidade dele, ele acaba fazendo como se fosse um drift. é especialmente importante para ganhar tempo em speedruns. Time Beam Esse aqui é mais um exploit para você, tipo, brincar com o jogo do que propriamente para ganhar tempo ou é utilizado em algum speedruns, tá? Lembra do Murder Beam? Então, se você vir nessa parte do jogo aqui, você abre essa porta, faz o truque do Murder Beam, daí você vai desligar o Wave Beam. Para quê? Para o jogo não travar. Então, você vai atirar na porta aberta. Pode ser um tiro carregado, pode ser um tiro normal, você só vai atirar na porta com ela já aberta. Você vai reparar que o jogo vai ficar uma bosta. Um verdadeiro lixo, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai passar pela porta. Fazendo corretamente, o jogo vai ser resetado. Todos os eventos voltarão como no início do jogo e assim você pode refazer todo o jogo, pegar todos os itens novamente, matar todos os chefes com todos os equipamentos que você já tem. Se você salvar o jogo em algum lugar e resetar ele, agora, no console, né? Voltar para a tela de seleção de saves, você vai voltar para a estação de seres, independente de onde você salvou o jogo com todos os seus equipamentos e Energy Tanks, mais misteriosamente e ninguém sabe explicar isso porquê, sem super mísseis, sem mísseis, sem powerbomb, isso aí. É bem legal para você tirar um barato com o jogo. Golden Torizo Code Esse aqui é o nosso último truque e é um muito legal. O cara que descobriu esse truque, ele tem um canal no YouTube com o mesmo nome, Golden Torizo Code. Aliás, ele traz vários outros bugs e truques bem mais elaborados dos que estão aqui no nosso vídeo. Talvez, daria até para fazer um outro iceberg e se esse aqui bombar, a gente faz um segundo. Aqui, consiste em chegar na arena do Golden Torizo com o mínimo de coisas que você puder, tá? Segura A, B, Y e X e entra na arena, tá? Segura os quatro botões e entra para a arena. Isso vai te garantir sete Energy Tanks, trezentos de Energy Tank reserva, sem mísseis, vinte Supers, vinte Power Bombs e todos os equipamentos, menos o Screw Attack, o X-Ray e o Grapple Beam. Só cuidado, porque quando você entrar na arena e fizer esse truque, o Murder Beam vai estar habilitado, então entra no botão de menu lá, aperta o pause, entra no menu e desfaz o Murder Beam lá. Só desligar o plasma ou o spacer, o que você quiser. E aí, tá tudo certo. Só sair jogando. E é isso, esse foi o nosso iceberg de truques, super truques aí de Super Metroid. Existem uma infinidade de outras coisas, tá? Talvez esses daí sejam os mais legais, mas tem muitos mais coisas aí pra falar. Super Metroid é um negócio assim, cara, é incrível o que você pode fazer com o jogo, porque tem muito truque pra você fazer, muito bug pra você explorar. E se esse vídeo aqui bombar, sei lá, chegar nos 200, 400 visualizações, a gente faz um segundo iceberg, beleza? Então, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar aí com o pessoal, dá aquela força pro Bodão se você gosta do meu conteúdo, tá certo? Vamos fazer o canal do Bodão crescer. e assim, deixa o Bodão feliz, porque eu tô afim de monetizar isso aqui, beleza? Meu muito obrigado a todos, beijo grande pra vocês, sempre faço tudo com muito carinho, com muito amor pra vocês e até a próxima. Valeu! Fui! Tchau, 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 tchau!